Mais de 100 quilos de drogas e artefatos explosivos foram apreendidos pela polícia militar em uma casa usada como depósito por criminosos em Rondonópolis na última segunda-feira, dia 3 de janeiro. De acordo com a polícia, durante rondas, a equipe encontrou uma casa aberta, sem portão e alguns suspeitos fugindo em direção a um córrego. Em buscas no local, os policiais encontraram um colchão com 190 envólucros de skank, conhecida também como super maconha, 81 tabletes de maconha pura e inúmeros tabletes de rachixe, totalizando aproximadamente 100 quilos de entorpecentes. Ainda no imóvel, a polícia militar informou que apreendeu balanças de precisão, caderno com anotações de nomes e números telefônicos e artefatos explosivos como emulsão explosiva, espoletas e cordéis detonante. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, foi acionada para fazer a remoção e destinção correta dos explosivos. Toda a droga e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil para as investigações. Os responsáveis pelos materiais não foram localizados. . Obrigado.